Oi, crianças, bom dia, né? A Tia Gabi agora vai contar uma história pra vocês. E a nossa história, ela tem o nome de A Felicidade das Borboletas, tá bom? E ela vai contar a história sobre uma menina que se chamava Marcela. Ela tinha 9 anos e o sonho dela era ser bailarina, até que ela pediu pra mãe dela e a mãe dela deixou ela ir fazer balé. E aí, sabe qual música ela ia apresentar? Ela ia apresentar A Dança das Borboletas. Ela tava muito feliz, porque era a primeira apresentação dela. E aí, chegou o dia, o palco estava lotado, cheio de gente. Marcela ficou muito feliz e muito ansiosa. E aí, ela lembrou do dia que ela estava na aula de balé e perguntou pras suas amigas o que era uma borboleta. Sabe o que as amigas da Marcela fizeram? Levaram uma borboleta pra Marcela ver lá na escola de balé. Marcela sentiu a borboleta, sentiu as asas, como que ela era. E aí, depois, soltaram a borboleta pra borboleta viver livre, certo? Porque a borboleta tem que voar. Aí, a Marcela tava falando pras amigas que ela sente a borboleta, que ela sente a felicidade das pessoas. Ela sente quando você tá triste, ela sente quando você tá feliz. Mas sabe por que que ela sente no coração dela? Porque a Marcela nasceu cega, a Marcela não enxerga. Sabe por quê? Porque quando ela nasceu, teve um probleminha e ela não consegue enxergar hoje. E vamos fazer um teste? Vamos ver como que a Marcela é? Coloca a mãozinha assim no olho, ó, e tenta enxergar alguma coisa. A tia Gabine não enxerga nada. E é assim que a Marcela vê. A Marcela vê tudo escuro, ela não enxerga. E por isso que ela sente, por isso que ela sente no coração. A Marcela nunca viu o sol, a Marcela nunca viu o mar, a Marcela nunca viu as borboletas. Por isso que ela quis sentir as borboletas. Por isso que a dança, por isso que o balé é muito importante pra ela. Porque a Marcela sente a música, a Marcela sente quando a mamãe dela está feliz, a Marcela sente quando o papai dela está triste ou feliz, porque a Marcela não enxerga. E aí, o que que ela faz? Ela sente com o coração. Não é mesmo? Vocês gostaram da história? A Marcela é muito especial e você também. Um beijo!